Eu não tô chegando, gente. Eu não tô chegando. O que? Oi, gente. Tá gravando, né? Não tô. Qualquer semelhança com pessoas bêbadas, não era coincidência. Oi, gente. Hoje a gente vai... Não consigo. Mano, vai demorar 3 dias pra acabar. Eu vou lançar aqui a tag... A tag de bêbada, maquiando bêbada. Mas eu não vou maquiar uma tanela, eu vou me maquiar. Mas eu tô sentada aqui, fugindo. Ah, vamos dar um apoio moral. Eu acho que você se maquiar também. Ah, eu já maquilo que vem sóbria no bêbado, pelo favor. Eu tô com a maquiagem de ontem, vejam. E... E tá rolando um churrasco. E eu tava mostrando um chiclete de mim. E ela conheceu um homem que não é... Mas é... Dá pra editar depois. Olha, a gente tá aqui. Sai! Viva o Tinder! Então é o seguinte, a gente vai hoje maquiar... Como se a gente estivesse sóbria. E a gente tá, a gente vai ficar tão bêbada assim. Eu quebrei minhas unhas hoje. Todas elas, porque eu fui descolar duas bandejas de gelo e... A Bela vai se maquiar. A Bela não é profissional, mas ela manda bem. Não sei. Cadê o pó? O pó? Aqui tem pó. Aqui tem corretivo. Aqui tem iluminador. Olha! Essa é a minha cor. Mentira, essa é a maquilha. Bela, como que você faz essa maquilha? Olha! Olha! Olha o meu vídeo! Perua! Quem acredita? É perua! Esse olho é o quê? Esse olho é o quê? É o olho de piscate. Nossa, ela passou a base no cabelo verde. Nossa, essa voz tá muito mais clara do que você. Mas você não mostra quando você tá passando as coisas? Tô mostrando, ó. Ai, eu passei ao vivo, né? Ô, Bela! Bem, a gente tá... Piruosa é a melhor que tem. É! Olha! É muito clara isso aqui! Estamos bebendo o quê? Ele já no cu da Alana. Com vodka. E água de coco. Pra me cantar. Esse vídeo vai provar por que a gente tem que se arrumar antes de começar a beber. Pera aí. Não! Aqui em cima! Olha o espelho aqui, Bela! Olha essa bala! Quanta base! É difícil, tem que esconder a idade. Nossa! Ela vai ter um palhaço. Pera só! Quando tá pronta, ela vai... Nossa! Que esfumado que eu sento! O olho você nem vai deixar. O olho tá pronto! Você fica três horas depois pra tirar a maquiagem. Mas quem disse que eu tiro? Não, mas lápis preto é isso, mas quando eu saio. Se ele não sai, então... Não, também. Nossa! O que que é isso? Que bela! Que bela! Água de coco. Nossa! Monofensio! Mostra! O antes e o depois! Eu quero mais! Que bela! Que bela! Que bela! Soroncelha! Olha! Que diferente! Dica! Eu bebo da maquiagem melhor que muita gente! Beijo, prazer e miga! Beijo no ombro! Beijo no ombro! Olha quem acha que é bom! Que bela! 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 Vou perguntar! Você é cabeleira, né? Deixa eu te falar! Meu cabelo vai precisar usar o modelo. Pra quem tá bela, que gostou! Ótimo! Que bela, amiga! Eu achei que... Tipo... Você vai fazer o que mais natural. Vou fazer... Passar o delineador. Que bela! Que bela! Que bela! Que bela! Que bela! Que bela! Na copa! Imagina na copa! Imagina na copa! Ou que não! E vai ficar legal! Lógico que vai! Deixar as campas assim... E se arrega! E se arrega! A paula vai... Sim! Eu só le pique de amarelo! Que você vai fara o queiro! Só le deu pra você! Espina! É, o povo não sai da zona de confort, daí fica fácil Ok, eu vou exprimir depois Aí ó, caguei o bagulho Ah, e a roupa é minha É, depois eles vão falar Eles estão vendo, né? A gente vê o nível de bebida da pessoa quando ela... Aí eu vou colocar rímel agora Um bacana perto da Bela Vou querer me matar E vou passar delineador roxo Eu vou contar um segredo pra vocês Eu conheci a Bela Um belo dia Aí na semana seguinte eu tava grávida Era a Bela Aí eu perdi, um ano depois A Bela foi morar na minha casa Porque eu tinha uma república E daí uma semana depois eu engravidei de novo Imagina quem é o pai Na minha duas filhas Eu engravidei a Jess Eu engravidei a Sandy A Sandy tá grávida esse ano, gente Poxa Vocês não sabiam A Bela é a mãe Será que você é a mulher maravilhosa que pedi Para conhecer na minha vida esse ano? Ah! Eu vou chorar! Que alegria! Eu vou chorar de vergonha neia Eu vou chorar de vergonha neia Eu vou chorar de vergonha neia Tu vai perguntar assim Você é o homem maravilhoso Hétero Não galinha que pedi Vai! Vai! Eu vou perguntar Você é namorado com ele Ou é que ele é só para achar que o marido é maquiagem É o marido? É o marido, gente Por favor, né? Não diminui o cargo O cargo O toque da maquiagem mais importante O toque da maquiagem mais importante É quando você deixa que eu vou sentir O meio preto com base Porque ele dá um toque... Glam! É mesmo! Eu vou fazer, o titulo do vídeo vai ser Vai pra casa nova, ficou bom! Ficou bom! Eu devia sempre se maquinar Ele perguntou se ele no final vai lá e filmar Tipo, meu, muito educado O que você achou? O que você achou? O que você achou? Ah, eu adorei mesmo Eu sou engravação Eu já acabei Fechura Nossa! Olha só o meu rosto bonito A Bela não gosta de blush Mas eu tô aqui induzindo a Bela A passar blush O senhor não é um palhaço 3, 2, 1... É, um palhaço não sei, ela não sabe passar blush Não sabe? E mesmo a passar blush Eu não sei Então, eu entretei blush ou chinelo Para ela Não é tirar a roupa dela, é tirar ela do que tu Bela? Mas, assim até eu Vem continuar Agora é uma maquiagem linda e maravilhosa com blush Com blush É uma maquiagem linda É uma maquiagem linda e com alergia É a rinite atacando E olha isso É uma maquiagem linda É uma maquiagem linda Pelo amor de Deus É uma maquiagem linda É uma maquiagem linda É uma maquiagem linda É uma maquiagem linda Nem parece A gente aceita as pessoas como nossas amigas e a gente tem que aguentar cada coisa Fala a verdade Eu sou a galera Eu sou a galera Ela é pai da Luna Tira no blush Tinha que aliviar esse blush Porque puta, tá aliviando, tá aliviando Tá Ele pegou o que você quer Eu já acabei Minha pro é outra coisa linda Gente, silêncio aí que a gente vai gravar o vídeo A gente vai gravar agora? Não, agora a gente vai gravar o final do vídeo Bom gente, é assim que ficou nossa maquiagem Isso explica porque você deve estar sóbria antes de se maquiar Aí só ficar viva quando chegar na balada E acabou? Eu vou deixar dois vídeos aqui no meio É no meio, Bella Mas esse é o meio? Isso Tá, mas são dois Se você gostou do vídeo, clique em gostei E se você quer que a Bella crie um canal Se maquiando pra imbana É, clique em gostei também Deixem mensagens aqui embaixo E se você gostou, se inscreva no canal Sempre que a gente tiver bêbada, você vai saber É, então você tem que saber todo dia, né? Não Eu não sou o colo Sei lá Eu acho que é isso É isso Acabou? Ficou bonita a nossa maquiagem Acabou? Até que a gente bêbada dá um calo Eu também tô de chinelada na cara Você tá mesmo? Olha Olha meu cabelo, tá todo cagado Não tá não, você tá bonita, Bella Tá bonita Olha, você tá muito bonita, Bella Casa comigo Peraí, peraí É isso Era tudo mentira, a gente não tava nem um pouco bêbada Era mentira Não, a gente não tava bêbada, lógico que a gente não tava bêbada Você acha que a gente tava bêbada? Eu tô chorando É a declaração de amor Bom, então tá bom, gente É isso Então clique em gostei, acho que eu já falei isso Já falei 200 vezes É que a pessoa clica mesmo em gostei Eu acho que vai editar Ou não Ou não Então a gente vai dormir agora E muito obrigada por ter assistido Tchau Tchau